É o DJ Fael Detona, sai da frente que é pegada Ô compadre, vai apaixonado, chega pra carguinha, movinha Pra trocar no seu coração, rito Raquelinho Amanheceu, e eu sozinho aqui no bar, saudade da morena O coração doeu, mandei mensagem, eu te amo, o resto eu tenho que pegar Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa pra zentar nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você, ele falou que não ajeitava o raqueiro Vem amor, vem pro seu raqueiro, que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro, que é pra gente fazer Vem amor, vem pro seu raqueiro, que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro, que é pra gente fazer Amanheceu, e eu aqui sozinho no bar, saudade da morena Coração doeu, mandei mensagem, eu te amo, respondeu que pena Que pena mesmo que você não está aqui do meu lado Que pena mesmo que você não sobe na garupa do meu cavalo Lembro quando a gente se conheceu, não tinha casa pra zentar nem dinheiro Pedi pra seu pai pra casar com você, ele falou que não ajeitava o raqueiro Vem amor, vem pro seu raqueiro, que é pra gente fazer logo o dia inteiro Amor, vem pro seu raqueiro, que é pra gente fazer Amor, vem pro seu raqueiro, que é pra gente fazer Amor, vem pro seu raqueiro É pra gente fazer É pra gente fazer